Há uma... Há uma... Há uma... Há uma... Há uma... Olha, você já está desaparecendo... Você tem o Hacete? Eu tenho... Você está muito bem. Você já está morando. Você já está morando. Há uma... Né? É... O que é o Kiyoura? É? Ok? Se você quiser me chamar de novo, você vai me chamar de me. Então, se preocupe. Se preocupe? Sim, se preocupe. Você é o meu conhecimento. Você não sabe se preocupe. Não sabe. O que? Você não conhece ninguém, mas... Ah, eu sou Ito. De qualquer forma... Meu nome é MAKOTO. Se fosse Ito. Você não conhece ninguém. Ele era,Uau, é o mesmo tempo que se fosse bem. Se torna um pouco. Sete que se fosse bem, Cezina, o hato. O que é isso? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL 今日で一学期が終わり、いよいよ夏休みが始まります。 普段とは少し異なった生活になりますが、一学期の生活を振り返った上で、その反省を糧とし、 将来の進路を実現するための真剣な学習を基本として、規則正しく、計画的に、かつ健康や安全に十分注意しながら、 充実した毎日を送っていただきたいと期待しています。 私たちが一人きりじゃない。 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 そわそわしてる、せつないなスマー光鳴り響くおもと、ひとしきりやがて、雲の空。 いつでも良いでしょうか。 その初音の世界に、んな事でも暗がしてというときを献にしています。 これから最初音のモンターがあなたを nasılいいんですか! 宣戦は今度はスマーシャルに関わっています。 定年ありがとうございました。 O que é isso? 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 Ah, ahnó, Itó. Ah? Itó, você pensa em que se faça no final? No final, né? E aí 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 E aí